Eu vou só passar o microfone pra você aqui rapidinho, tá? E você vai olhar pra ele, isso aqui é só pra ter a gravação comigo, mas pode olhar pra ele tempo. Seja bem-vindo a mais uma semana de luta, como é que você tá sentindo e qual que é a tua expectativa por mais uma batalha contra o Peter Yan? Estou me sentindo 100%, né? 200% pra essa luta e pode ter certeza que vai ser uma grande luta e eu vou lutar com um grande cara, né? Ele vai pegar aí um grande cara pela frente também, que sou eu, e eu tenho uma estratégia muito boa aí pra finalizar ele. Estou me sentindo 100%? Estou me sentindo 200%. Estou me sentindo um grande cara, um grande cara, mas ele vai pegar um grande cara também, um grande cara também, e você pode ter certeza que eu tenho um grande estratégia para terminar ele esse sábado. Você tem sido victorious em todos os seus trabalhos com o Bantamweight. Você tá vitorioso em todas as tuas lutas no Peso Galo, como é que você avaliaria a tua performance nessa nova divisão, nessa nova categoria pra você? Qual foi a última parte? A melhor versão. E você acha que você encontrou a melhor versão de você agora no Galo? Bom, por muito tempo eu lutei na categoria de baixo, onde eu me sacrificava muito, né? E agora eu me encontrei nessa nova categoria, onde meu corpo, minha mente estão sempre saudáveis, né? E eu me sinto muito forte nessa categoria, eu me encontrei nela e agora eu tô aí, vencendo e finalizando minhas lutas. Você sabe que eu ia me sinto muito bem? E eu me sinto muito, meu corpo e meu corpo são rilevado. E eu me sinto muito forte. Lutando e vencendo um ex-campeão, o que que você acha que uma vitória contra o Petrian faz pelas suas expectativas de ser campeão dos galhos? Petrian é um cara muito bom na trocação, e eu treinei muito pra enfrentá-lo, e vencendo ele eu quero o Merab. Depois de lutar algumas lutas por 3 rounds, agora você voltou a lutar de novo, evento principal, 5 rounds, como é que você se sente novamente voltar a lutar onde você sempre lutou? Bom, por muito tempo né, na categoria de baixo eu sempre lutei 5 rounds, e agora novamente né, então tava com saudade disso, e estou preparado pros fãs, os fãs sabem que a minha luta é muito movimentada, sempre mostrando, eu tô sempre mostrando perigo né, e cara, tô preparado. Bom, eu lutei muitos deles na divisão de baixo, e agora eu estou aqui, e você sabe que eu me esqueço, eu me esqueço. Os fãs sabem, os fãs sabem que meus fãs são muito ativos, me movimentam todo o tempo, e vamos mostrar o que os fãs querem, e mostrar que eu estou pronto pra isso. Você lutei alguns dos maiores nomes do esporte, como é que o Petrian se compara com os grandes nomes que você enfrentou? Você lutou contra grandes nomes de esporte. Como é que o Petrian se compara com os grandes nomes que você enfrentou? Bom, é, comparação do Petrian com os caras que eu lutei, ele é só mais um oponente né, todos os caras que eu lutei quando cheguei nessa categoria, todos são grandes caras, grandes nomes, e tudo que tá na minha mente é entrar ali sábado à noite e nocautear ele. Você sabe que o Petrian se compara com todos os caras que eu enfrento, ele é outro cara, ele é outro cara, ele é outro cara que eu tenho que enfrentar e ganhar. E no sábado, indo para enfrentar ele, o único pensamento na minha mente é sair ali e o cair. A oportunidade única de lutar aqui em Macau, a primeira vez que o UFC volta pra cá desde 2014, como é que se sente em lutar num lugar comum esse? E também, você acha que o pessoal vai estar do teu lado ou do lado dele? Cara, que cidade maravilhosa, Macau. Eu, a minha vida toda, desde que cheguei no UFC, minha vontade era conhecer Macau, Macau, a China, e quando criança eu assistia muito Pride, através do Japão me tornei um lutador, e hoje tô conhecendo uma cidade asiática, que é Macau, tô conhecendo e tô amando. E agora, poder lutar, mostrar aí o meu talento pro povo chinês, vai ser um prazer e eu quero muito a energia positiva deles, que eles possam tá comigo ali, entrar comigo e estarem ali mandando energia positiva no momento que eu estiver lutando. Então, eu sou aqui, cara, tô apaixonado, essa cidade maravilhosa. E aí, cara, tô apaixonado, né? Pra ser capaz de trazer esse suporte, e eu fico por isso, então, espero que eu vou deixar um show pra vocês, mas é incrível estar aqui num lugar tão lindo, numa cidade tão bonita, como Macau. O que isso significa ganhar do Peter Ian, e também competir, e obviamente disputar um cinturão no peso galo, o que isso faz pro teu legado no UFC como lutador? Bom, ganhar do Peter Ian e lutar pelo cinturão. Pegando o cinturão de cima, eu entro pra história, né? Como um cara pro mundo dos double champions, né, cara? Eu vou trabalhar duro pra isso. Eu vou trabalhar, que seja feito à vontade de Deus. Bom, beating Peter Ian e também, você sabe, getting that belt. Um, e a higher weight. Eu vou entrar no meio dos campeões do Double. Eu vou trabalhar muito bem para isso. E o cara William vai conseguir. Um abraço para os fãs de Brasil, para o Not That's Your Fight. Agora, você só quer me garantir uma coisa. Eles mencionaram que era de dizer Fight Pass Brasil. Sim, você quer me garantir. Não vai esquecer do Fight Pass Brasil. Então, agora é só olhar para a câmera agora. Aquele oi para a galera. Fala de novo quem é você e fala. Assista a minha luta só no UFC Fight Pass Brasil. Fala galera. Sábado é minha luta. E não esquece Davidson Figueiredo. O Deus da Guerra estará em ação. E assista a minha luta em UFC Fight Pass Brasil. Fala galera. Fala galera. Sábado é minha luta. E eu vou estar lutando Davidson Figueiredo. O Deus da Guerra. Já sabem eu assistir a minha luta UFC Fight Pass Brasil. Abora? Estesos. Estos Burns. Estos,.